Por isso eu vou na casa dela, aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ainda me lembro desse teu olhar. Oh, gente. E é muita poesia que tem na música nordestina. Sim, sim. Esse lamento sertanejo mesmo do Dominguinhos, que você disse que até arrepia, quem não se arrepia, com a letra linda de Gilberto Gil. E esse jeito de tocar dele, que era bem único, ele fazia um acorde e você sabia que era ele. Tinha essa identificação. Sim, é quase uma digital. Cada instrumentista, principalmente essas nossas bases, esses arquitetos da música, eles estabeleceram um gênero e uma forma de tocar. Quando falávamos da sanfona, a forma de tocar que o Luiz Gonzaga desenvolveu e o gênero que o Luiz Gonzaga desenvolveu hoje perpassa gerações. O forró começou com o Luiz Gonzaga. Primeiro, o baião, o xote, o pé de serra, o chachado. E ele foi o grande divulgador de toda essa maneira de tocar esse instrumento que é secular, que vem da Alemanha e da Itália, que vem dos países da Europa. E ele vem e bota o DNA dele aqui no instrumento. Aí vem o Gilberto Gil, um instrumento europeu também, pega e bota o DNA dele aqui também no instrumento. E a gente é grato por poder receber isso de volta. Com certeza. O que eu acho incrível nisso tudo que você está falando é que o Luiz Gonzaga, ele não trouxe só a música. A música veio, mas veio o Nordeste, porque o Brasil não conhecia o Nordeste. Não conhecia, não sabia nada do Nordeste. A única coisa que se falava no Sul Maravilha, Rio, São Paulo, era que eles generalizavam as pessoas, os paraíbas, né? Então, era simplesmente aquele povo que veio de lá, como o irmão estava falando da construção de Brasília, que foram os nordestinos. E com a música do Luiz Gonzaga, ele trouxe também toda a cultura nordestina. Aí começou-se a prestar atenção nessa cultura. Eu estou falando isso, porque eu sou de uma geração de músicos e eu participei muito de ver festivais da canção. E eu me lembro que nos festivais da canção, dos anos 70, começaram a aparecer os nordestinos. Aí veio Ednardo. Conhece Ednardo? Sim. Ah, repare, não. Tem essas... Aí começaram a pipocar, aí veio Fagner, aí vieram outros cantores. Elba Ramalho. Elba Ramalho. Aí que começou o Nordeste, começou a se popularizar, graças à música. A música é um vetor, né? Sim. É, o vetor. É, a gente percebe a presença do... Você falou do Fagner, mas do Geraldo Azevedo, do Alceu Valença, do Zé Ramalho, do Belchior, né? Cada um vindo de uma região diferente. Por exemplo, o Geraldo Azevedo, ele é baiano, de Juazeiro, né? Da Bahia. Já o Alceu Valença, é olindense, né? Do Pernambuco. O Belchior, é do Ceará, de Fortaleza. Então, cada um desses, eles fizeram um tipo de música que muita gente teme, tema em falar que é música regional, mas é uma música mundial, né? Uma música que hoje é tocada no mundo inteiro e cada um com a forma, o Belchior é de um jeito, o Fagner é de outro, o Alceu é de um, o Geraldo é de outro e vez ou outra eles se unem, né? Como é o grande encontro, né? Que primeiro foi Zé Ramalho, Geraldo e Alceu, hoje é o Geraldo, o Alceu e a Elba, né? Então, assim, é uma cultura riquíssima, muito diversa e que eu sou apaixonado, me identifico muito sempre que a gente vai lá pra cidade onde meu pai nasceu, na Bahia, parece que eu sempre estive lá, eu gosto muito, então é minha paixão mesmo. É maravilhoso, esse Nordeste é maravilhoso. Um beijo a todos os nordestinos que estão nos vendo agora e olha, muito obrigada por vocês terem feito desse país um país melhor e tem uma nova geração de músicos, né? De músicos nordestinos fazendo um som diferente, umas letras mais legais também, mais contemporâneas, porque a gente que é mais idoso, a gente e eu, né? Fala assim, a minha música que era melhor, mas não é, gente, tem muita coisa boa sendo feita agora, né? Com certeza. E eu queria mais uma música de vocês. Ô, Vantuiu, a gente, ela falou aí desse pessoal e a gente tem que trazer um pouco dele também. Vamos fazer essa aqui, ó. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa e deram um beijo e partiu Foi eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Tô com saudade de você Tô com saudade de você Ei, que maravilha! Gente, eu quero lembrar a você que daqui a pouquinho às 3h35 A minha amiga Caísa e o Padre Alexandre vão estar juntos com você aqui no Pai Passa na Frente daqui a pouquinho Oi, Caísa! Oi, Cleide! Nós estamos aqui pra fazer um convite especial, né, Padre? É isso mesmo Pra você que está assistindo aqui em casa agora Pra você, Cleide Rocha O convite é pra que você continue acompanhando a TV Pai Eterno Já, já às 15h35 nós começamos mais um Pai Passa na Frente né, Caísa? Na companhia do nosso devoto Isso, contamos com a sua companhia pra rezarmos juntos e experimentarmos a graça do Pai Eterno direto do Santuário Basílica pra você e pra sua família É tudo aqui na TV Pai Eterno Tudo aqui na TV Pai Eterno A casa do Pai na sua casa Na sua casa E essa casa está maravilhosa hoje aqui no nosso estúdio está fazendo aniversário o Nox Alex esse menino que trabalha aqui com a gente que é uma pessoa tão carinhosa tão afetuosa tão genial Oi Alex Oi Oi Parabéns pra você Tá trabalhando e ficou vermelhinho gente E nós vamos tocar agora uma música pra você pra sua sexta-feira ficar joia joia rara Olha, eu não sei se o Alex já se resolveu mas eu vou cantar essa aqui pra ele aqui assim ó Que falta eu sinto de mim Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vai, safonê Desse solo Quero agradecer demais com vocês Obrigado Eu, Cleide Espero que vocês voltem Sucesso pra vocês E vocês vão estar no Cerrado hoje, né? No Shopping Cerrado E amanhã no Arraia da Fatinha Onde que é o Arraia da Fatinha? Pra festa particular? Não, é lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima Ah, sim Setor Aeroporto Praça do Avião Fácil de chegar Eita, bom demais